O que é desse cara? É o Garen Fulcrissico Fala galera da NilTV, beleza? Aqui com vocês, Gustavo Silva e to com esses dois putos aí pra gravar mais um outro fucking video Dessa vez trazendo uma build que vocês adoram Que vocês acham foda Que é Garen Fulcritical Um Garenzinho aqui Tapado de cu, vou deixar a build aí Não recomendo vocês fazerem isso na ranqueta de vocês não, mas Pra quem quiser fazer Pra quem quiser fazer Tu vai falar que é meta? Vai ter uma porrada fazendo Porra meta, porra meta O BRTT usou Quando ele jogou uma solo kill O BRTT não usou, mas o Hiroshi ta usando Então pode até ser um meta Não, eu disse que ele usou Não, tu falei, pode eu não ter usado Mas o Hiroshi usa O BRTT é foda É Gravando o video deu um chupa no saco Quem? Eles jogaram de novo Tipo no Red e Cabo 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 Porra, aquele dia foi um campeão Pensei que a porra era final Não, não, era clássico É clássico Não, é clássico É clássico Respeita o clássico A porra do time surgiu ontem Respeita o clássico Porra, mas surgiu cheio de lenda Porra Não existe, realmente é clássico Não, é um clássico de lendas Tu não entende disso Você não sabe como é que é Ser um pain maníaco, ta ligado? Você não sabe essas caralhas Só quem é um pain maníaco sabe Igual K1 que torce para aquele time podre lá SKT Time mais modinho de todos K1 SKT Todo mundo torce, eu vou torcer SKT Que filho da puta Então gente, com essa build de Galen Full Critical Vocês não vão pra cima do homem Porque vocês vão apanhar É, eu vou dar ganho aqui não Porque essa porra ai já ta roubada Quem ta roubado? Quem ta roubado? Galen Critical Ah, Galen Criar não precisa Galen não Garanto Eu Garento Deixa comigo Olha, tu pegou o level 2? Tu agressiva na gata Ela não ta nem esperando a vida já Pronto Viu? Galen Full Critical OP De início jovem, você não vai pra cima do homem não Tu vai levar pau Porque tu ainda não tem o crítico, ta ligado? Tu pôs dano crítico mas não botou chance Mas é assim que tu ir base Cara, isso embrotar ai nas suas costas pra você ver o céu Vai morrer os dois cara Tu vai ver mano Olha, quando tiver o Galen crítico é super importante Como você ta com build de assassino é você se comportar como um assassino Que eu tento entrar no mapa Fica só esperando Aquela vida sai correndo como um desgraçado e pega ela Ai, dá mais umas porradinha Lembrando que essas pequenas trocas sempre vai ser vantagem sua Porque você é um Galen Viu? 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 Viu o flash dela? Que imundo? Desesperado É pra não morrer Ah, beleza O Galen em Full Critical vai me matar Relaxa Pop Ela ta só com poção Ela só comprou poção E ta levando pau Licinho velho É hora do Licinho Que ta onde ele? Ai Licinho Ta ele o Licinho Ta ele o Licinho Ta aqui Ta aqui pegando blue Hummm Ele gosta de blue né Se a gente fosse aí dar um negócio pra ele Ele... Ai eu quero um blue Ai... Uma barata É de blue que você gosta de sua vadia E ela pegou blue Não pode ir embora não hein Se for embora... Ih cara... Ele acha que vai ir embora Tem um Galen em Full Critical aqui mano Deixa pra mim Toma porra Enfiei a espada no cu dele Ai... Caiu o Double Buff velho Carro que o Licinho doce Desviado Caralho Que isso Agora já era Agora Pop Agora que ela vai se trancar na base Não vai sair Filha da puta Se tranca na base porra Se não eu dive Se tranca na base porra Se não eu dive Eu dive Tinha blue Tinha red Tinha flash Tem tudo Por que eu não vou dar aí Não sei se foi ela de ficar ali Então gente Quando acontecer isso aqui A sua build vai dar muito certo No Full Critical Por que acontecer isso aqui Já to com grana Ih caralho Deu TP Se eu ficar aqui eu só levar de novo Vai que pra ela arriscar A gente vai base Pega um itemzinho De... Critico Pra aquelas runas que A gente botou lá em Critico Começar a valer a pena Um gumezinho no infinito Vai fechar o que é? Gume? Vai fechar gume? É gane full critico cara Tá acreditando não? É gane burst velho É... Vai ficar tão bom no 8 game Porra tu vai ver Como é que vai ser bom Velho eu to com... Ah tu tem ideia Ta ligado que o gume ele aumenta O dano critico certo? Em 50% Ah E eu já... E o critico tu sabe que é o dobro do dano Ah É... Eu to de runa Eu tenho mais 20% de dano critico Com o gume Eu vou ter o dobro Mais 70% Eu vou ter quase o triplo do dano Então é só socar a dedo no boneco Que a teoria ta linda Vai ver... Vamo ver a pratica como é que vai ser A teoria funciona muito bem Vamo ver se funciona bem? Vamo ver Pop Se funciona bem? Vamo ver Pop Se funciona bem? Vamo ver Pop Hum... Ta muito fudidinha Acho que funciona bem Vem cá Se dá um negócio ou dois Toma ferda puta É... Policinho vai querer ir pegar um buff de volta Ta ligado né? Sabe que não da pra ele né? Eu sou um garen Se eu to sem flash no bot Talvez ele ganque aqui Eu sou um garen Não adianta velho Eu enche vida muito rápido Ta vendo? Por isso que eu falo Quando você tiver um personagem de sustain É sempre bom fazer pequenas trocas Ele fala mas por que pequenas trocas? Small traders É small traders mesmo porra Eu só fazendo small traders aqui ó Ela vai ativar o círculo ali protetor E vai sair correndo de medo Você fica aqui farmando de boas Você fica aqui farmando de boas A jungle ta tão chato velho Antigamente ela foi legal velho Porra Foi legal velho Nem pôs do caralho Será que foi indo calma mesmo? Ah velho Travou minha tela brother Se envolveu no vídeo Caralho Que filha da putagem Eu to apertando o r Pra eu derrotar nela Não to Ela sem vida nenhuma Não to? Não Tomar seu cu Que draga Não to não porra Ai meu deus Porra velho Que draga Deu sorte que não perdeu os dois valores pra ela Senão ela ia te encher o saco Porra mas era pra outra 3 barra 1 agora Eu quero que eu derrotar um barra 2 Cara que vontade de não dar porra de boas nenhum pro mídia Porra Vou chamar não Ou ele vê que Tô fazendo o burro Ou ele vai ficar sem Caralho troll Igual o Kawan Kawan também troll Kawan também gosta de trollar os outros Kawan Safada Se eu tiver jogando com oriental ele trol mesmo Porra chatão velho Eu tenho que tá tomando dano da porra do bicho pra ele não poder pegar nada Porra mano Todo bicho que tu esmaita agora tu enche vida né Essa é jungle nova Tem velho só que eu vou ter que gastar o meu deus mais Eu vou ter que gastar o meu deus mais Mas tu tem dois deus mais Oi? O Gustavo é nova porque ele jogou de jungle um dia desse Jungle de ADC? Eu joguei jungle de ADC? Não, tu jogou jungle um dia desse Esse pet tá novo só que isso já tá velho já Ah tá Não, não tá novo não Tô falando pra ele que ele Pensei que ele não sabia Caralho se tá level 6 mano Ele é meu crush Quero só que ele vem aqui Aí ó Todo mundo defendo pra bot pra pegar vocês velho Eu tô level 6 Estão achando que tá na gandaia porque é o Kawan Eles ah Kawan tá bot O que pode dar errado? É um bot Não cai na gandaia Que é o filho da puta Vem cá uma piranha Caralho Porra que merda velho Porra aí Parou no snowballing Caralho 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 Sem zoa velho Devia ter matado essa vagabunda naquela hora Eu parei Ela vai fazer o snowballing ai Não velho A porra bugou aqui Bugou não Travou na verdade Porra será que eu Eu mato ele Não 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 peraí Não vou não Vou não que Mata quem? O Krug Caralho tá sem HP nenhum velho O que que tu fez? Tava matando o Krug Sua um garen cara Pode dar errado Quando ela flechar assim pra te matar Você corre Belo Flash Que ele tá tomando cuidado ai igual caralho O mid meou velho Ah o mid meou O que? O que? O que? O que? O que? Meu Deus que me ocupada mano Porra Aô 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 Fala isso que é o jungle, é tu Elvis? É, né? Tá sem flash, ela Flechou pra sua morte Ai, o que eu vou fazer? Por causa que tu tá achando as metas Olha lá, outro troll, velho Meu Deus, tô cercado de trolls Alguém me defenda Só porque a build é o AP Não, sério galera, eu desafio você que tá aí no Prata Essa build, na ranqueada Depois manda o print lá pra gente estar na Gamers Velho, essa build é da Tribom Olha só, o cara vai ficar aqui, ele tá querendo ir no base Ele, ai, estou indo Base Eu, eu gosto de base Estão de base? Você da puta, você tava longe pro caralho Vai, Bart, vai dervar essa porra Dervar a porra nenhuma não, velho, eu vou morrer, eu tô Dunk não, viado Eu tô assassino Me arrola Não, velho Eu falei isso, com o port como um assassino É, boy, bot só fica um pouquinho recuado pra poder Os caras poderem avançar Então como você tá fazendo essa build louca de Garen Boa Boa Build boa Caralho, que bom, você tá todo perdendo a troca agora Pô, ele me matou uma vez, tá ganhando as trocas todas Que droga É, porque tu tá fazendo AD Contra um tanque Que diabo Só a capa de fogo dela dá mais dança É Quero ver essas risadinhas Quando eu fazer o gome do infinito já Aí a gente vai conversar legal O jogo vai virar Anota isso aí, pô O mundo gira e vacilão roda Só farmando aqui, ó Enchendo a vida Ah, isso aqui é útil do Victor, mano? Agora o longo disso aqui vocês vão entendendo É a mesma coisa de antes, toma seu cu, velho Só que antes ia ficar dando raio constante Agora é uma variável Não é uma constante mais Pra quem manja de química Tô falando que ele largou ali no chão E não seguiu o cara, não fez porra nenhuma Jogou a última vez É, admitiu que jogou com o cu e foda-se Aí agora morreu pra poder Completar o ciclo Ah, mas eu já falei pro pessoal do nosso novo site de notícias? Não, ainda não, Gustavo Não falei ainda não? Pô, galera, que isso? Acho que a gente tá sabendo já Tá todo mundo sabendo Hein, seus puto É claro, mas é mesmo Agora tem um novo site de notícias Ai, meu Deus Pera aí Tem TP, Bart Ai, meu coração Tenho Eu tô indo base pra ele Dá TP nisso aqui Eu tô indo pra base Eu tô indo Eu vou base e vou pra aí, já? Aqui ó Vão blue Vão blue Vem, dá TP pra cá, velho Vem blue Tô com vocês Tô com vocês Só desce o cacete nesses safados Desce o cacete nesses safados Nem precisava Então faz dragão agora Vou perder top por causa disso Então faz, mata os caras Calma, dá uma ult nesses caras aqui Por favor Ajuda Ajuda na barriga, pô Ah, descer lixo do caralho Ai, tá vindo em mim aqui Eles tão vendo que eu tô full crítico não, mano? Eles não sabem que eu tô full crítico não, mano? Eles não sabem que eu tô full crítico não, mano? Vem cá Vem aqui, Lucien Vem, Lucien, Lucien, Lucien Lucien, Lucien Ai, tá bom, olha lá Minha play Minha play, porra Minha 3-3-2 Eu matei Ah, mas a play foi minha, vai Acho que foi eu que matei Ah, mas tem que matar mesmo Olha lá A porra do teu TP que eu consertei Dá TP aqui, mano Vai dar bom pra caralho Consertou nada, pô Te matou os caras Você deu, tipo, apoio moral, pô Apoio moral me arrola? Apoio moral era eu ter meu teleporte E não perder minha torre do top, olha Olha o apoio moral Isso aqui vai dar um apoio legal pra eles Na hora de comprar os itens Tem que sacrificar coisas pra ganhar coelhos, pô Porra, lembrou até Peter Park, mano Ahn Grandes poderes e grandes responsabilidades Vitor, sai Seu ridículo Deixa eu farmar de boa isso Olha, Peter Park, tem o filme esse ano, né? Filme de Guia da Maranha? Tem? É esse ano? Ah, é esse ano, é Tô aéreo Calma aí Lembrou até Silent Hills Vem cá, tu não gosta de fazer Krug não, né Elvis? Porra do bicho tá aqui em cima até agora Pra mim Krug é o que agarra e chama Fred Krug é o que agarra? Que tem agarra Fred Krug Põe a língua? O Cauã entendeu É porque o Cauã é... 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 É porque o Cauã come açúcar no açaí, velho Ahn? Sabia disso? O Cauã come açúcar no açaí Põe açúcar no açaí, velho? É A porra não é doce já? O nosso, né O dele é amargo como um caralho Porra, agora flechou direitinho Ficou comendo porcaria amarga O Cauã tem que é doce, porra Tem aquele motivo que eles biscoito ou doce lá dentro também? Não, eles não gostam de biscoito não Ah, então Eu acho que é biscoito ou biscoito Vem cá, cê fala de biscoito ou bolacha? Sei lá, eu falo qualquer um Ah, cê chega na padaria... Pô, me vê um saco... um pacote de qualquer um aí É assim que cês pedem aí? Vem qualquer um, biscoito ou bolacha? É biscoito ou bolacha cê quer, meu filho? Bradeiro Que que cê quer, meu filho? É biscoito ou bolacha? Vem um pacote de qualquer um aí Tá tudo bem Escolhe um lado, jovem Isso aqui é Guerra Civil tudo de novo Porra, eu hein? Cara... Não vai na onda não Como é que se diz? Careta 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 Careta? Que é de... Que não bebe? Careta é tipo quando alguém não vai na onda, tá ligado? Só que na época dos nossos pais Ah Coisa de velha do inferno Foi aquilo que era época boa Só musicão Pô Eu queria mostrar mais da soberanidade da... Da build Mas eu não tô conseguindo mostrar não A soberanidade da build Jesus, essa mulher me enlouqueceu Ela tá achando que eu sou seu cavalinho Ele pegou aqui o Del Caralho, é o bicho morreu de novo É a Sete já sentou uma flecha, alguém? É porque naquela hora tinha morrido a moral Ah tá Entendeu E o cão, já acertou uma ult em alguém? Já viu o cão acertar uma ult em alguém? Ai meu Deus do céu De novo essa filha da puta Foder porra Vai morrer a cão mano Vai morrer a cão mano Tá ligado Ah, eu vou morrer mano Eu vou morrer Caralho, eu morri de novo nessa porra mano Caralho, eu tinha caralho filho Caralho Porra nego que tá acampando Tá pisando hard Pode ir dragão aqui, morreu todo mundo Tô indo pra ai Eu vou pra ai Não dá pra lá Não dá pra lá Não dá pra nem dano que tem Porra, tem um fudendo gume, não tem um dano Já é então Tem uma ward bem aqui ó Vou fazer aqui ai ver como vou fazer com fudê ela Porra lê Penetração Toma cuidado que eu não posso perder pra Lulu hein Ela sabe os mais tamar não Quanto mais vida mais... Olha a pop levando tudo Ah porra Fidaram ela? Fidaram minha pop? Ninguém subiu ai velho Ninguém nem viu essa pop ainda O Lessin subiu Ah o Lessin subiu Mas é por causa que o teu já é reato Ele tem que dar uma ajuda pra ela É Já o Kha'Zix Não funcionou não funcionou não Velo Peguei mata gigante agora velho A pop não tá gigante Fugiu Essa porra que faltava Eu xinguei que o noki hoje em tudo de novo Toro noki 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 Presta atenção no jogo de tudo de novo Presta atenção no jogo de tudo de novo Calma aí que tá de novo É que terra É pô Ó daqui os espinhos malditos já no cara hein Então ele quer a espada de critico agora Ihhh Mãe de gente ferida Hummm Estou com sede de kills Tô chegando pelo cantinho Porra a Zé não vai morrer não né Vem ô seu Zé Rosquinha Porra eu tô sozinho aqui no meu escargo Tá fazendo velho Caralho a pop tá querendo dar dive viu caralho velho Tá muito poderosa É da tank né ô seu filho da mãe Eu hein Eu creio que ia flexar a bolinha ali assim Tá maluco meu irmão Aeeee Acertou Hahahaha Caio de um lag do inferno agora Porra moral o Garen chega né Sai voado viado Uhum Caralho eu vou Eu ainda vou botar tu pra respeitar meu Garen Cara Meu Garen foi criticar o brabo Olha lá Olha o dono disso mano Estúpido Ignorante Caralho é mesmo Olha lá E na tanka A build é foda velho Hahahaha Veja na build Tá ai mano Vai geral fazer Vai fazer depois Eu sei que eu vou desligar que tu vai fazer também Aqui ó Ajuda essa Ash Feeder Aqui ó Ai meu Deus Ju Lúcia morto Porra tinha uma pop GG velho Porra E a culpa é minha Então é minha culpa Hã É um desposicionadão mano Vai 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 Porra é um suporte né De moral Se mata em prol da equipe Beita Só beita Só beita Puta que faz Tem guard aqui Os caras vão vir louca A gente arrombou meu irmão Mais uma Mais uma Não Mas sério Pô Dá pra virar assim velho Tá muito longe não 5 kills E algumas torres Ah não tá ruim não Caramba Caralho Tá meio susto O foda é que Eu devia ter pego um 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 tanque Um tanque Um tanque pra que? Porque você tá Porque você tá fazendo dano né Tá ligado Ah Ah é ó A gente tem a Leona mas Não mas pensa A gente tem um assassino E um meio tanque meio assassino Tipo uma Irelia Tipo uma Irelia Tá ligado? Um tanque assassino Ah é É igualzinho a Irelia Leicin quer me pegar Porque eu tô roubando os frangos dele Pera aí Leicin Deixa eu roubar teus frangos Aí Bate, 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 bate Bate o top lá Desce aí porra não Olha nessa ward velho Isso porra Eu escolacho ela porra Viu o critico? Sentiu o poder do critico? Aham Quase que levou dois... Amei só Dois pauzinhos daqui Só pegar por trás Mas é assim que pega mesmo Aham Na maldade Alô 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 Eu vou viver Eu vou viver Espera aí assassino Nenhum assassino é deixado para trás Dá o espinho da lente e dão nela Eu tô chegando Espinho da lente do céu Caralho Caralho Ah ele tá aqui pô Porra viu Quando esse viado acerta o bagulho Tá bom Pô Ainda morri velho Morreu Morreu cara? Caralho Muito poder pra ele Amei deu uma arredada Vem cá Vem Vem A mulher tá sacrificando aqui em prol do time de novo Acho que essa liana vai se matar aqui Não vai não Falei merda Como é que leva as waves muito rápido Tá vendo Angelo? Se vocês precisarem do Garen Que Porra tem um alto poder de Clearwave Porra Vende Opa Dá nela Dá nela Porra não sei porque não tá gritando mano Sai daí mano Como é que sai? Vai ser azar velho Atira nela mano Vai ser azar O que? Vai ser azar É o foda de... Deve ser mesmo mano Eu vou fazer mais crítico É Pra que ele tá melhor Faz... Estático velho É isso mesmo É isso mesmo É isso que eu ia fazer agora Pensamos junto agora Seres intergalácticos Isso porra Agora vai Tu acha o que? Que eu tô de bobeira? Vem passar a faca estática na galera agora 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 Tô com mais perto Ele só bate pra mim Que idiota mano Quem foi? O Lúcia O Lúcia A porra O Lúcia entrou no mato Achando que Eu ia dar face check Que invisível Aparece o lado dele Rascando ele Que imundo Ah não dá pra esse cara não Esse cara tá morrendo Porra Pô, dá pro Garen logo Olha o dragão lá Dragão, dragão, dragão Cara, olha o dragão O Garen tem que tá aqui Todo respeito Feita a porra Pegou? Peguei Tu esmiteou a porra Como é que eu vou pegar? Foi sem querer Tô sem esmite hein Na rua não tem É um animal Ué, você tentou roubar isso de mim porra Um bom animalzinho Calma Calma Que é aquilo que é tipo esmite Vou roubar Mais mais de porra Vou roubar Vou roubar Vou roubar Duvido Seu medo Não 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 Meu pau Não Meu pau Se tivesse ganhado Ia tá rindo pra caralho Perdeu Acabou Não 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 Eu vim aqui por causa que ele se podia pegar Não Para mano Eu roubei no ataque básico Que que é? Só que gritou e deu azar Não Eu sei Não preciso gritar não Ficou com 99 de dano Qualquer ataque básico eu mataria Pô Gente com dano é claro Só que aí Eu usei a precisão intergalactica Olha aí Não Você esperou usar aquele e depois deu o ataque básico A precisão intergalactica Ih galera Lúcia Lúcia tá maluco Tá achando que é God já Ai sou God de bigode Ai ó Vou fazer o Quatro na pop mão velho Ela tá forte melhor né Eu tirei ela dali O Calão tirou Calão tá jogando igualzinho Júnior com medo dos caras Olha esse Vai te encecar? Porra tá muito inocente hein cara Vem te encecar velho Ninguém enceca um God não velho É mesmo? Ah então eu vou pra cima dele Se ninguém enceca eu vou pegar ele agora Se ninguém enceca eu vou pegar agora Se ninguém enceca eu vou pegar agora Lúcia Rabisca ele Rabisca ele mano Fui rabiscado Os cara tão vendo que eu tô papel velho Eles tão me focando no hard Caralho arranhou as costas ele Ai minhas costas Jesus quanto belo Quanto da made É um assassino Quasca Pronto Quasca essa mulher me mandou pro caralho Ela não mandou porque é medrosa Tá correndo porra Enfia logo a faca logo Morre logo Não confiou? Porra Porra? Tô jogando muito Tem Red lá Onde? Ah no deles? Aham Vou lá pegar Para que a porta não apareça Meu Deus da vez que eu fiz essa build Não tá dando assim não mano Vai morrer ai óbvio Tá ligado né? Põe um ward ai mano Que eu vou roubar esse badge Valeu Pera mano Deu roubar o badge O meu negócio é roubar dragão mesmo E frango Roubei o 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 frango pai Tu viu que tu errou Errei não porra Errou porra Errou porra Esmite essa porra mata praticamente na hora já velho Não tu errou o frango pai É só nele que dá pra dar de mais Pua Valeu Lecim Eu sou Hungari Ah velho que isso mano Ah vai tomar no cu velho É um garim morto Pra que? Leona diz Pra que? Deixa eu olhar pra cara dela enquanto eu pergunto Pra que Leona? Picone O nick dele é picone Picone Parece pica de italiano tá ligado? Picone Que bosta velho Porra Caralho Completamente Completamente Estunado Porra Tô God Tô Godlike Só olha esse lecim então Quero ver Tô subindo Lech Lecim é um caralho Tô subindo Tô subindo Tô subindo Caló Fica Pode ficar que a play tá certa já Quero ver hein Porra mandou ele me filar pro cara o caralho Filha da puta do caralho Caralho Ai cadê a play certa? Que poder velho Que a play tá certa? Que puta que pariu Pô é te roubado? Te roubado Te roubado Tu não é roubado? Rito Please Que merda Ai ultima tour Toma Toma Ah não não vou parar que você vai ficar me focando mano Fica igual o K1 agora Batendo só safe Caralho O Victor deu uma descarga eletrica ali dentro e que ele ficou Caralho Ai vira amigado Ficou pra lá de Bagdá Como minha avó disse Sai olhando Essa tá barata velho Caralho Olha o teu coranjado Pera aí que eu tô chegando aí pra executar alguém Eu sou o juiz E a sua execução será essa? Ela é sim Ele Ai minha cabeça É um piroca Eu coloco você que é do É o mais tanque aqui E o que tinha skill pra assumir com ele Não peguei Meu Deus do céu Peguei vai dela Ah bote 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 pra dar IP Bote pra dar IP caralho Caralho Ai que isso velho Que isso Você vai perder com dignidade? Foi mesmo Isso acabou muito easy Tá vendo galera? Garim crítico Faça Garim crítico na ranqueada E os jogos vão ser sempre easy assim Valeu? É isso aí galera Esse foi o vídeo de terça Espero que vocês tenham gostado E é isso aí seus putos Depois dá uma conferida no site que eu vou deixar o link aqui em baixo Falou Tamo junto Tchau Tchau